E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zcaptor BR. Galera, eu tô aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês a como ativar o modo visão em segunda pessoa no Minecraft Box Edition. Como vocês podem ver, eu tô aqui de frente, sem nenhum bug e tal, tá ligado? Tô muito épico esse negócio aí, essa dica bem marota. Eu vou deixar aí pra vocês o tutorial de como fazer isso, vai estar no fim do vídeo, né? Claro. É pra você criar uma só própria skin, né? Você vai estar ligado como é que vai ser. Então, eu tô aqui no mundo, e olha só a minha skin, tá? Tô vendo, tipo, em primeira pessoa, segunda pessoa, tá ligado? Nossa, esse dia aqui tá de novo, tá muito bugado. Deixa eu criar outro. Então, no outro mundo, eu tô em terceira pessoa, em segunda pessoa. Então, é uma dica bem simples, tipo, visão em terceira pessoa vai ser como em segunda, tá ligado? Vai ser mudança pra isso. Mas é bem legalzinho até. Então, como vocês podem ver, eu tô de FPS. Aqui tá minha cara. E aqui tá minha cara também. Tipo, é legal, tá ligado? É bem bacaninha pra você iniciar o vídeo assim. Então é isso, agora eu vou mostrar pra vocês a como é fazer isso aí. Assim que eu já tiver no tutorial, eu volto. Galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês agora como faz pra poder deixar a skin do jeito pra poder ficar em segunda pessoa, tá? Então, é só você pegar a sua skin, né, e tal. Aí aqui é a frente dela. Aí eu vou clicar na cabeça. É, eu vou mandar vocês usarem esse editor, que ele é bem prático, bem fácil de usar. Aí você aperta Back. E aqui em Back vai tá tudo preto da cor do seu cabelo, né? Então você vai ter que fazer a cara do seu skin assim, e tal. É, e deixar tudo que tem na frente, atrás, entendeu? Ah, tipo assim, o corpo, a parte do corpo, o que tem na frente eu posso colocar atrás, mas também eu posso não colocar. Mas é bom colocar pra ficar bem bonito mesmo. É, pra poder você iniciar vídeos e tal com a skin desse tipo. Ah, eu recomendo muito esse editor porque ele é bom pra poder editar e tal, sem bug, sem nada, tá ligado? O ruim é que ele salva somente em... No formato, tipo, antigo não dá pra salvar, mas dá pra salvar no formato das skins, tá ligado? Então, é isso. Vai tá na descrição o link desse bagulho aqui. É, eu vou ver se eu encontro um exemplo de uma skin pra vocês baixarem pra testar. É nóis, valeu, falou e fui.